E falando da dinâmica, como é que funciona isso? Você tem um crescimento na sua mente, você vai querendo crescer e crescer, e quando acontece um fato, tipo a morte do vovô Wallace, você vai ficar agarrado, se você só pensar nela, pense no futuro, pense em coisas novas, pense qual é o seu objetivo que você vai conseguir, senão, se você ficar pensando só na morte do vovô Wallace, você vai acabar parado e vai acabar descendo, descendo, descendo. Se você começar a pensar no futuro, você vai subindo, subindo, subindo até o topo. O que as pessoas estão tendo que fazer para alcançar os objetivos dela? Elas têm que parar de pensar numa coisa ruim que aconteceu com elas e começar a pensar nas coisas boas que acontecem. Show! Grande aula! Valeu! Obrigado pela aula do Mestre Dudu!